Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Nascer, viver, morrer na alma. Viveu os dias dourados, batalhar com humilde e calma, a arte entalhada na palma. Cabelos brancos traduzem o esplendor da vida, vivida em dias de alegria. O tempo passado em vida, desdita a elegia. Remete à saudade do tempo em que viver era versar o sentimento, que em vida dava significado ao momento. A saudade do tempo em que viver era versar o sentimento, que em vida era versar o sentimento, que em vida era versar o sentimento, que em vida era versar o sentimento. A saudade do tempo em que viver era versar o sentimento, que em vida era versar o sentimento, que em vida era versar o sentimento, que em vida era versar o sentimento. A saudade do tempo em que viver era versar o sentimento, que em vida era versar o sentimento, que em vida era versar o sentimento.